Equipa que difere muito daquela que fez a qualificação e que difere muito também, seguramente, daquela que vai fazer a fase final. Hoje é um dia para ver os jogadores novos em atuação, é o caso. O novo equipamento da seleção é esta, a imagem que a seleção vai... Stasar esquerda joga no Vial Madrid. Oi Sombano Ronaldo, ainda Ronaldo. As simulações de... A vir buscar o jogo. Samuel Eto'o que não tem boas... A equipa dos Camarões, Samuel Eto'o, jogador do Chelsea da Inglaterra, tem 52 jogos pela seleção. É, é um jogador geloso que pode fazer jeito. Oi, o bom remate de quem? Samuel Eto'o, ali para a defesa do guarda-reiros Beto. Samuel Eto'o e Abubakar, ali... A gente está rolando ali, foi capaz de... Ronaldo, remate! E Tanja, ali a conseguir ficar senhor do lance, numa fase posterior do mesmo. Gola descairão tudo-nada nesta fase do jogo para o seu lado irão. A conseguir fazer o atraso para Samuel Eto'o. Passa depois para Makoun. A ser travado ali em falta e é livre. Falta de William Carvalho. Barreira na linha de grande área. O jogador do Chelsea, 33 anos, a tomar balanço, ali a bater contra a Barreira, precisamente. E é Portugal que pode sair a jogar, Cristiano Ronaldo, travado em falta. Não vai sair a Marão. Vai sair, sim senhora, bem mostrado para... Precisamente pela forma como é ele quem aparece em zona mais central. Relegando o Eto'o para o... Está lá ele outra vez, Abubakar, atenção perigosa. Alinete na cobertura, o remate de Abubakar por cima. Numa altura em que o Gilberto acordava ao estádio Magalhães de Pessoa. Acordava por força da reação portuguesa de há pouco, mas também... Ao lançar o ataque de Portugal.